Olá, barras e 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 eu precisava fazer essa referência ao Rabu Hotel Embora eu acredite que quem nasceu depois de 2000 não vai entender nada Eu fiz o react acho que faz uns dois meses, não sei, eu me perco no tempo E eu postei nos shorts e muita gente falou, reage completo, reage completo E aí é isso, trouxe um pouquinho atrasada, mas trouxe, né, isso é que importa Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediu bastante, já faz tempo que eu quero fazer esse vídeo e não fiz até hoje E já avisando do início, mano, esse vídeo não foi editado por mim Como é um vídeo mais especial, eu contratei uma editora profissional pra editar E porque eu tava meio sem tempo também, né Mas a produção do áudio foi totalmente feita por mim Esse cara aqui é muito artista, de verdade, eu tô encantado pelo canal dele Inscreva no canal, comenta se você gostou, acompanha lá, segue, que é muito bom, mano E é isso, fiquem com o vídeo, tamo junto e valeu Que coisa deliciosa Barras e barras e barras Cê pensa que o meu cristal é uma dica Quando eu falei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de país Não sei, mas entende, moleque Tá no slick ou tá nesse track No flow, cê não arruma nada comigo Eu não sou Pedro Tric, é o João Pedro Tric É o João Pedro Tric É o João Pedro Tric Só que calma que o Breno estobra Você é o João Pedro Tric Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou, mano, a tec Eu mudei Sabe que o Jardim agora sempre não freguei Foram de botanagem e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez Enquanto o JP tá fazendo a dancinha dele ali Rapidinho, gente Achei um bagulho muito interessante Alguém comentou, inclusive nesse react que eu fiz Peraí Edith Essa jaqueta está muito grande em mim Eu estou parecendo um minicraft de armadura Foram dois comentários na real O Jorge comentou O JP tinha parado de rimar por um tempo E o Breno antes disso era conhecido pela sua métrica Mas antes dele já existia um MC famoso pela métrica E quando o JP voltou O Breno já tava estourado Com o beat Detroit Usado pelo puto de Paris E a primeira batalha do Breno Que ele bombou no beat Detroit Foi contra o MC chamado Pedro Trick E o JP usou o Trick Track Pessoal, o Geral não se ligou Mas o Breno diz Pedro Trick Só que não importa Porque eu faço minha manobra Duplo sentido no inglês Trick é manobra em inglês Foi foda demais isso Mas o Geral não entendeu Mano, eu achei isso muito bom Desculpa gente, eu não empolgo Eu acho essa batalha de perfeito Agora sempre não freguente Foi hoje o batalha E eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta barulhos, levanta os amigos E levanta minha gate PBDA, ITS, MS E eu tenho tudo aquilo que você não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o pressupio OJ Quando chegou e quando não tinha um rival Quando entrou na batalha de dupla A gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu sim Cê tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma cita Ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes E acreditar não só tô acredito em no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair de um esculate Eu sou um navio Não exclui ser anca Porque eu fudo aí Sem levar ninguém para baixo Não canso, seja necessário Às vezes quem tá comigo tá vindo Também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que for o Z Falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Breno Cê é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica Da Nestlé É um jogo tipo Gário com Canucano Eu sou Mario, tronca não Eu preferi ser um um e um outro Calma que eu não faço pra quem tem idiota No primeiro verso falou que ele faz manobra Jóias e Jóias eu trouxe a manobra Eu trouxe a manobra lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então tá o Thanos Que tá cortando joia Lembra que eu vou... Pra quem cê perdeu Eu tô cortando tiaia Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou em Túlio Muito da hora Fabricar de colagem Tomar aqui seu bilhete premiado Pagou a luz Eu só tinha visto o corte dessa batalha Mas eu não tinha visto ela virando música ainda E achei incrível, fantástico O trabalho desse cara E é lindo Na moral sou apaixonada Pelas recomendações que vocês me fazem Claro que tem umas bizarrice no meio sempre né Mas faz parte, faz parte Novamente queria agradecer aos novos membros Do canal Pera aí Ai meu Deus Tinha esquecido de separar a lista de membros Mas vamos lá Ali Greg Grumec GD Underline 10 Mura Francisco Samuca Pedro Daniel João Cursed Cursed Pronúncia é mil vezes mais bonita do que Cursed 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 Nossa, esse aqui tem o nome mais poético Futuro Tô ganhando membros novos no canal Isso é uma coisa fantástica De verdade Isso me ajuda a reinvestir aqui Podem acreditar que eu tô sendo 100% eu Eu tô me colocando numa posição aqui Talvez bem vulnerável né Porque eu sempre fui bem sincera Que eu tô começando na batalha de rima né Aprendendo Como telespectadora Agora Então vocês sabem que tem uns caras que são muito chatos né Tem uns caras aí que são muito chatos No primeiro vídeo que eu gravei O simplesmente guri O longo né Eu falei o porquê que Essa cena Mesmo sendo nova Pra mim É tão importante Vocês devem lembrar Quem assistiu E... Sei lá Não tenho nem palavras Gente De verdade Quem quiser apoiar o canal R$4,99 por mês Vou me esforçar também Pra logo começar a postar vídeos exclusivos Pra membros Quero fazer tipo um especial de Halloween Esse mês Tipo Pegar algumas rimas bizarras Aí fazer um compilado Obviamente vai ter Black Panther né Então vou tentar fazer um conteúdo muito legal Pra retribuir esse carinho de vocês Esse apoio Porque Até o Pedro zoou Espero que com meus 5 contos Tu consiga comprar um Corsa Foi alguma coisa assim Indo além da zoeira Gente É muito importante pro YouTube isso Sabe Tipo O YouTube enxergar Que o meu canal Tem pessoas que apoiam Tem pessoas que investem Pra eu conseguir gravar mais vídeos Pra eu conseguir estar mais presente aqui O YouTube vê isso Com olhos assim Vocês sabem quais olhos né Pra eles isso é muito Ai Será que eu posso falar E passarem esse tempo aqui comigo Consumindo meu conteúdo Quem também não é membro Não pode se tornar membro agora Tranquilo Sabe Cara Tu tá aqui me escutando Então Não tem nem palavras Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada O apoio de vocês De tá Engajando Comentando Dando opinião Assistindo os vídeos Maratonando shorts né Que eu posto todo dia Pelo menos lá Eu tô conseguindo me manter frequente Quero ser mais frequente ainda Gente Se eu pudesse Agora Eu demitia todos os meus clientes Assim Eu falava Não vou fazer mais nada Eu vou só assistir Batalha de Rima E gravar React o dia inteiro Me respeitem Essa é a minha decisão Se eu pudesse Se eu pudesse Eu teria feito isso Claro Só que agora não dá Né gente Abrir mão de alguns trabalhos De algumas coisas Mas ainda não dá Pra abrir mão Tipo Sabe Da maioria Que me deixa meio Sobrecarregada Creio muito Nos planos de Deus Acima de qualquer coisa Acredito que Que Deus tá Preparando caminho né É muito normal Essa questão de hate E tudo mais Qualquer pessoa Que tem uma Uma visibilidade grande Num curto período de tempo Vai passar por isso Tipo Pode ser a pessoa Mais gente boa do mundo E olha que né Eu sou amo Então naturalmente Assim Eu já tenho um Artefato Assim Uma característica Muito única Pra sofrer bullying De vocês Então Já seria o suficiente Mas né Tem uns caras Que comentam Umas Babaquice Até uns bagulhos Meio machistas Sabe Que eu acho Bem Bem pai Assim Mas faz parte Mesmo O que importa É que tem mais pessoas Legais aqui Mais pessoas Gente boa Pra caramba Do que Então Muito obrigada Pelo apoio de vocês Acho que eu já agradeci Umas 20 vezes Mas é que eu não Não canso gente Real Eu já tinha falado Que é uma fase nova Da minha vida Né Que eu tô Me dedicando muito Ter pessoas junto comigo Que nem me conhecem Mas compartilham de gosto Se identificam comigo Com o meu jeito Poxa Independente de qualquer Chateação Sabe O que importa É que Vocês estão aqui Tem muita gente legal E Tem um versículo também Que eu levo Bastante em consideração Separei aqui Pra ler pra vocês Que diz Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você E por onde você andar Pois é gente É uma coisa meio chocante Mas eu sou emo E eu sou de Jesus Também Pois é Com o restante de semana Ou boa semana Eu não sei quando Eu vou postar esse vídeo Eu não entendi Por que que tu tá aqui ainda Assim Eu tô ficando um pouquinho Constrangida Eu só tô avisando Que eu acho melhor Pro teu bem Tu sair A coisa pode ficar perigosa Eu avisei que era Pra sair do vídeo E agora Não mexam com Miami Underground 4,99 Pra ser membro do canal Ou eu vou acabar Contigo Essa bala É de espuminha Mas ela machuca Eu vou ficar perigosa Eu vou ficar perigosa